São quatro fuzis da TAUS, 556, e eles foram adquiridos em virtude do grande crescimento, do fortalecimento das quadrilhas especializadas, do aparato que eles têm, e a sociedade depende da área da segurança, e nós para acompanhar o crescimento e a força, o poder de fogo dos criminosos, o prefeito com essa visão adquiriu esses equipamentos para a GCM de Atibaia e será de grande valer no combate ao crime. Nós temos a equipe tática especializada, a equipe de Romu, temos a equipe rural, temos a equipe de canil, e também esse fuzil ficará à disposição do comando de dia para pronto apoio. Inclusive com a equipe de Romu, que faz um horário noturno também, dando segurança, principalmente na área bancária, nas áreas de comércio, e poder fazer frente e até inibir. A partir do momento que os criminosos saibam, descobrem que a cidade tem essa capacidade de fogo, isso aí já traz uma sensação de segurança muito maior. O VIB vai ser já no início de janeiro, serão feitos cursos para capacitá-los e estarão aptos a utilizá-los em breve. Tivemos recentemente a aquisição de escudos balísticos e também dessa CTT-9. E os escudos vêm a somar, a agregar uma ação que possa ver acontecer para efetivamente dar mais segurança ao trabalho da AGCE.